Eu já fechei todas as portas que você podia me convencer Não quero mais ouvir o que disse desse fruto Não adianta, não vou comer porque não é meu Deus Sem quem é você, não é o meu Deus, vive a perder Não é o meu Deus, sem quem é você, não é o meu Deus, vive a perder Sei que está no fim e eu vou te resistir Tenho poder e você vai fugir de mim Não tem mais futuro nem como vencer Sua trajetória é perder Olha para mim, ouça, vou dizer Sou o filho do rei que venceu Você não é meu Deus, sem quem é você, não é o meu Deus, vive a perder Não é o meu Deus, sem quem é você, não é o meu Deus, vive a perder Sei que está no fim e eu vou te resistir Tenho poder e você vai fugir de mim, Satanás No nome de Deus, no nome de Jesus Sei que está no fim e eu vou te resistir Tenho poder e você vai fugir de mim, Satanás Está no fim e eu vou te resistir Tenho poder e você vai fugir de mim, Satanás Vai fugir de mim, Satanás Não é o meu Deus, não é o meu Deus, vive a perder